E aí galera, beleza? Aqui é o Gringo falando E hoje eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre o que tem atrás de mim E não, não é um negão Eu estou falando disso aqui, ó Como podem ver, tem dois PS4s aqui comigo Os dois não são meus, um deles é Mas o outro é de um amigo meu Eu roubei emprestado, né? E esse daqui é a versão CHU1100 E esse daqui é a versão CHU1200 Lembrando que tem três versões, né? E a gente vai falar um pouco sobre eles Valeu? Como podem ver, eu estou mostrando a caixinha do PS4 Esse daqui é um novo modelo O CHU1200 Esse daqui é a coleção do Uncharted, né? Que vem aí com os três jogos remasterizados para o PS4 E se você quiser achar o modelo do seu PS4 Basta procurar pelo código de barra Logo em cima ali do código de barra Vai ter tipo um copinho de vinho Com um número ali, né? O CHU1215 Bom, como podem ver Eu tenho aqui os dois PS4s de lado a lado Sendo aí a versão CHU1100 E CHU1200 Para facilitar aqui nossa vida Bora chamar de um de 1100 e o outro de 1200 Lembrando que o 1100 é esse aqui Que tem essa plaquinha Parece um espelho Brilhante pra caralho E reflete tudo E a pior coisa dele é que ele absorve Qualquer sujeira que tiver no ar ele absorve Parece uma esponja Esse aqui não Esse aqui já é a mesma cor Então a sujeira é bem menor Enfim, bora falar aqui Sobre a parte de trás do console, né? Que mudou um pouco os portes, né? Como podem ver Aqui temos um cabo USB, né? E do outro lado a gente tem O cabo da internet Logo embaixo temos aqui o HDMI E aqui temos o cabo da internet E embaixo desse aqui temos o HDMI E desse lado a gente tem O USB, né? Eles mudaram isso aí E o motivo pelo qual eles mudaram isso aí É porque eles mudaram A placa A placa mãe do console Eles mudaram um pouco Então eles tiveram que fazer Essa relocalização aí Desses portes, né? O que tanto faz, né, cara? Não muda nada E agora eu tô mostrando a parte de baixo do console E na verdade aqui não tem nada de interessante Eu nem sei porque eu tô mostrando isso aqui Acho que eu tô mostrando só porque Se tiver algum infeliz por aí Que queira ver como é que é a parte de baixo, né? E aqui tá, né? Não tem nada de interessante Só o código e barra Umas letras aí e tal E já era E agora eu tô mostrando a parte de frente do console Que mudou um pouco, né? Os portes tão tudo igual, né? Tem dois USB na frente E tem aí o leitor ali de Blu-ray, né? No caso, de DVD e tanto faz Temos essa parte aqui, ó Isso aqui é sensível ao toque, né? Esses botões aqui Botão de desligar e ligar E o botão de ejetar o CD, né? Já aqui Ó É um botão que age com a física, né? Você tem que literalmente apertar o botão Aqui é só passar o dedo E agora vocês estão vendo uma imagem Da placa-mãe do PS4 Na verdade, duas, né? Um do modelo 1100 E o outro do modelo 1200 Vocês estão vendo uns quadrados ali Cada um com diferentes cores, né? Indicando aí, né? A relocalização de alguns chips Da placa-mãe Não só isso Mas também Teve Outras diferenças Como O novo modelo, né? Ele é 10% Mais leve Que o modelo anterior E ele também é 8% Ele consome 8% Menos energia Do que O modelo anterior Isso Na teoria, né? Na prática Os dados são bem melhores Na verdade Na prática O console O novo console Consome Aí 18% Menos Energia Do que O console anterior E agora Estou mostrando Uma imagem Do consumo De energia De cada console De cada um dos três Modelos de PS4 Sendo aí O 1100 1200 E o primeiro Que é o 1000, né? E existe uma diferença Bem significativa Entre o 1200 Sobre os outros Mas Não tão significativa Assim Entre Os dois primeiros O 1000 E o 1100 Bom, galera Agora vocês estão vendo aí O trailer oficial Do PS4 Esse trailer foi lançado Para dar aí O anúncio Ao PS4 E Esse aqui foi Que deu anúncio aí Ao PS4 Versão 1000, né? Que foi o primeiro Esse console Quando saiu Muita gente reportou Que ele fazia muito barulho E Não só fazia muito barulho Ele esquentava demais E o barulho É relacionado Com o aquecimento Do console Porque o barulho Vem aí Por causa do Do ventilador, né? Então A Sony aí Em menos de dez meses A Sony foi E Ajeitou isso aí Lançou o console 1100, né? Que é o modelo Que é o modelo que eu tenho Que a única coisa Que muda aí, né? É que ele faz Menos barulho Porque ele Não se aquece Não se aquece Tanto Quanto o modelo 1100 Mas eles Redesenharam O console 1200, né? E ajeitaram A questão aí Do barulho, né? Ele faz menos barulho Do que o console 1100 E ele Aquece menos Com isso Ele usa menos energia Porque não precisa Estar girando O ventilador dele Para Para esfriar O console De todas as maneiras Eu vou deixando Esse vídeo aqui Por aqui, gente Valeu aí Por assistir E falou Legenda por Sônia Ruberti